DJ Dizinho, é o bravo de novo Estava em casa, do nada o celular tocou Convite recusável nessa e eu vou Convite recusável nessa e eu vou Tá me atacando, né? Com esse seu pô-pô Vou te pegar de ré, vou te botar sem dó Vem cu, vem cu, vem cu filho eu vou Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó Tá me atacando, né? Com esse seu pô-pô Vou te pegar de ré, vou te botar sem dó Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó DJ Dizinho, é o bravo de novo Estava em casa, do nada o celular tocou Convite recusável nessa e eu vou Convite recusável nessa e eu vou Tá me atacando, né? Com esse seu pô-pô Vou te pegar de ré, vou te botar sem dó Vem cu, vem cu, vem cu filho eu vou Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó Tá me atacando, né? Com esse seu pô-pô Vou te pegar de ré, vou te botar sem dó Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó Vem cu, vem cu, com o abetão sem dó